O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, em fato, é a última noite do Nandaz para essa saison. Para quem não sabe ainda, o Nandaz é uma estrutura informada que organiza um concerto, como você diz assim. Assim, regularmente. Então, se você não está ainda no coro e se você quer ser informado, você pode deixar sua coordenação e-mail no botão de tapete, e não se esqueça de deixar seu e-mail inscrito em majuscule, é muito importante, senão você não pode deixar sua adresse e-mail. Vamos começar com Quentin do Bost, e depois de uma entrevista, depois de uma entrevista, depois de uma entrevista, e depois de uma entrevista, e vamos terminar com Alvaro Eugui. Eu vou falar ainda, mas eu vou deixar a passe a Quentin. Aplausos 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 Amém. 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 Mas aí. Came a Gabrielle. Amém. E mais de novo Essas palavras eu tenho que dizer Eu sou um filho 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 I love the grass whereon she stands I go, oh, 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 oh I'm lying in a moment For sad despite I never can be I write a letter Just a few short lines And suffer death a thousand times I love the grass whereon she stands I go, oh, oh, oh I love the grass whereon she stands Thank you Thank you I love the grass whereon she stands I go, oh, 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 oh